Santa rotina, essa coisa de você todo dia fazer aquelas mesmas atividades, conjugar aqueles mesmos verbos, assim, acordar, comer, sair, pegar o transporte público. Essa repetição de dia após dia cansa, né? Eu acho que tem uma beleza, óbvio, na rotina, que é essa ideia de você cultivar hábitos, de você fazer uma história, de você poder falar eu sou assim por ter realmente dedicado dias e dias da sua vida pra chegar a um certo lugar. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa cansativa, gera um tédio. Tem muitos textos de autoajuda que falam assim, ai, como você sair da rotina e dão dicas e remédios e aquela receitinha de bônus e eu acho que isso não existe. Eu acho que cada um realmente tem que buscar dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, o que lhe faz bem. Essa ideia de que o que você pode agregar, o que você pode ajudar e aí transformar isso em alguma coisa mais engraçada, legal, purpurinada, dar um ziriguidum, assim. Tentei dar esse ziriguidum no meu linha 580, que fazia parte daquela rotina de ter que acordar, levantar, nananã, nananã. E aí eu chegava no linha 580 e falava, gente, eu posso aqui fazer essa coisa diferente. Era o que me motivava realmente a continuar o dia e era esse efeito, né? Esse efeito de eu poder entrar, conhecer gente, dar oi pro motorista, dar oi pras pessoas que eu conhecia, sentar e ali começar a conversar com uma pessoa. E, gente, era incrível como isso mudava todo o meu dia. Parece que é clichê, que é coisa meio banal, mas não. É engraçado como pequenas ações, assim, essas pequenas acupunturas dentro da nossa vida conseguem ter esse efeito dominó e poder transformar realmente. E você sai um pouco daquilo, né? Você tá andando assim, aquela coisa trágica e de repente você... Ai, melhorou o dia e aí você consegue passar isso pra outras pessoas, essa felicidade, essa alegria. Eu acho que o Largo do Machado é um lugar incrível, assim, é um espaço de lazer, um espaço político, um espaço de mobilidade. É aqui que é o encontro de três bairros, o Catete, Laranjeiras e Flamengo. Então, são pessoas que vêm de diferentes lugares, assim, tanto de bicicleta, como de carro, como de ônibus, como de metrô. Não sei como que vai ser hoje, mas espero que eu faça um amiguinho legal. Ou uma amiguinha, né? Eu acho que é realmente, nesse espaço público, a gente faz a cidadania. É um espaço democrático onde várias pessoas conseguem se unir e dialogar. E eu acho que é meio que eu levo disso pro ônibus. É uma extensão que eu realmente sinto que é da mobilidade. Eu sinto que, algumas vezes, o ônibus é uma grande sala de estar, onde as pessoas todas pagam igual. E ali é realmente onde elas fazem o seu direito de democracia. A capacidade de um ônibus comercial gira em torno de 40, 50 pessoas sentadas. E ocupa muito menos espaços se esses fossem transportados em carros individuais. Sendo assim, ele deve ter mais privilégio que um carro no espaço urbano. E a ideia de fazer esse projeto realmente dá mais atratividade pro ônibus. Eu tô pensando em a gente pegar esse. Vamos? Ai, tá ocupada, né? Tudo bom? Eu tenho um projeto que chama A Linha 580 Te Leva as Alturas, onde eu falo com uma pessoa por dia anônimo. E hoje a gente meio gravado. Posso falar um pouquinho com você, se isso importa? Eu tenho um trabalho, faço estágio ali na Tangeria do Design, fica perto da Filipe Natal. Eu tô na faculdade, eu tô estudando, tô vendo coisa. Chegando no trabalho, apesar de ser trabalho, eu tô sempre aprendendo. Aprendendo. Você tem chefe legal? Vamos. Bom, acho que eu sou o melhor chefe possível. Ai, que bom! A minha família vem de origem humilde, veio lá de Natal e tal. E pra eles, é meio difícil a ideia de um profissional que não vai ser o médico, não vai ser, sei lá, qualquer carreira dessa. Quando eu comecei a estudar design, eles não entendiam muito bem. Meu filho gosta de desenhar e tal. Meu filho gosta de desenhar. Mas isso é uma profissão? Vai pra faculdade e fica fazendo desenho. Eles ainda tinham essa coisa de, pô, meu filho vai ser doutor, isso aqui. Mas é engraçado que muitas vezes as expectativas dos pais vão a você, né? Tipo assim, eles querem que você viva de repente uma coisa que eles não viveram. Eu acho que você tem que mostrar pra eles que você tá feliz, né? Você vai descer na próxima? Tá, esse aqui é o cartãozinho do Linha 580 Te Leva as Alturas. É uma página aqui no Facebook. Obrigada, querido. E muita sorte nessa vida. É difícil, viu? Eu pensei que... Eu pensei, ai, saí da faculdade, agora já sei o que eu quero. Aí depois de 5 anos você tem a crise dos 30. A crise disso. Você sempre vai ter crise, mas eu acho que faz parte do processo, assim. É dessa coisa de você estar se renovando e ser aquele camaleão, assim, sabe? De conseguir se poder se adaptar e crescer daquela casca e continuar, assim. É isso. Chegamos ao trabalho, mais um dia de labuta. Hoje a gente conversou com um estudante com dúvidas sobre a vida. Quem não tem? É difícil não ter nos dias de hoje. Mas eu acho engraçado que a gente acha que as coisas hoje em dia estão tão fluídas, tão mais fáceis. E não, né? Ainda existe essa pressão da sociedade. Eu acho que o desenho é maravilhoso. Você poder expressar de maneira gráfica pensamentos. Eu acho que é uma coisa super difícil, assim, sabe? Ele gosta do que ele tá fazendo. Ele tem amor, tesão, por estudar e aprender. E ele tem chefes ótimos. E com certeza não foi o momento morto no Linha 580. Foi um momento muito vivo. Tchau, gente. Obrigada por terem acompanhado até aqui o meu ponto de ônibus final. Agora eu tô indo. Tchau, gente.